Música Alô YouTube, Mark Lacerda com vocês para mais uma resenha Dessa vez eu trago para vocês a minha resenha completa Uma vez que eu já fiz o unboxing e primeiras impressões desse perfume Então se você não assistiu as minhas reações ao descobrir esse aroma pela primeira vez Eu vou colocar um link no final desse vídeo para ficar mais fácil para você descobrir então As minhas reações ao sentir esse aroma pela primeira vez Bem, trata-se de um perfume clássico, trata-se de um perfumaço de um classicasso de 1985 Da casa Zino Davidoff e acredite se quiser eu acabei gostando do perfume Mesmo sabendo que não é um perfume que veio para agradar todo mundo Sem dúvida ele não vai agradar todo mundo Daí a minha responsabilidade de trazer para vocês uma resenha bem honesta, bem precisa Acerca desse perfume Então eu vou tentar passar realmente para vocês Como é o aroma desse perfume através de vídeo e através de som Trata-se então, como eu já disse, de um classicasso de 1988 Da casa Zino Davidoff E o nome também foi uma homenagem ao já falecido Zino Davidoff Bem, tendo dito isso, senhoras e senhores, lhes apresento Zino Davidoff Que vem nesse frasco realmente maravilhoso Eu realmente gosto desse frasco por ser tão minimalista Por ser tão simples e também por passar uma mensagem Como quando você olha um frasco como esse Você já sabe que trata-se de um perfume clássico Já sabe que trata-se de um perfume old school Bem, vamos agora para as notas da fragrância Porque eu vou entrar imediatamente na resenha No topo ele tem lavanda, salvesclareia, bergamota e pau-brasil No meio tem jasmin, lírio do vale, rosa e gerânio E no fundo tem sândalo, patchouli, baunilha e cedro Bem, eu vou facilitar a sua vida agora Eu vou já tentar logo de cara passar para você qual é a vibe desse perfume Antes mesmo de entrar numa resenha mais aprofundada Para você saber do que se trata Bem, de todas as notas que eu li agora para vocês As notas que vão dar a característica Que vão dar o DNA, que vão dar o caráter para essa fragrância Que vão estar presentes no perfume A partir do momento em que você aplica Até o final da vida dele As notas mais importantes Com certeza, em primeiro lugar, flores É um perfume extremamente floral Para você gostar desse perfume Realmente você vai ter que gostar de uma vibe floral Dessa vibe old school Porque esse perfume está incrustado Com essa vibe floral do começo até o fim Nós temos também baunilha Nós temos também uma boa dose de cravo Uma boa dose de tabaco E finalmente um turbilhão de patchouli Que com certeza vai deixar o perfume mais seco Vai deixar o perfume bem mais amadeirado Mais masculino, mais viril E você adiciona a tudo isso Uma boa dose de potência É um perfume extremamente potente Então o motivo, a razão que eu estou falando isso para vocês É realmente para deixar você saber Que não é um perfume que vai agradar todo mundo Nem todo mundo gosta de perfumes Extremamente florais como esse Nem todo mundo gosta de perfume Extremamente sujo e terroso como esse E além de tudo Essa vibe que eu acabei de falar para vocês É ampliada devido a potência desse perfume Bem, vamos agora para a aplicação do perfume Para você ver como funciona Porque agora eu vou então entrar direto na resenha Preste atenção Excelente distribuição Solta uma boa quantidade de suco Além do mais, você não precisa de muitas borrifadas desse perfume Porque com certeza ele é extremamente potente É daqueles perfumes que enchem o ambiente Então vamos lá Ok, a fragrância abre a levemente cítrica com essa bergamota E também levemente úmida e herbal com essa sálvia Imediatamente seguido de um buquê floral complexo Composto por cinco notas florais Passa-se então mais ou menos cinco minutos Esse buquê complexo floral salta na composição Dessas cinco notas listadas florais Eu dou ênfase principalmente na lavanda Também no jasmin E também na rosa Então essas três notas florais São as mais evidentes São as que aparecem As que o meu nariz consegue pegar com mais evidência Nessa composição E também nesses cinco minutos Um forte acorde De cravo e de tabaco não listados Saltam nessa composição Então nesse momento a composição é esse floral complexo Bem floral mesmo Com uma boa dose Uma dose maciça Uma dose pesada De cravo e tabaco não listados no background Passa-se então dez minutos A fragrância agora já começa a ficar bem mais abaunilhada Bem mais adocicada Tanto com essa baunilha Quanto esse conjunto Esse buquê floral E a fragrância continuou dessa forma Só que agora bem mais suja O patchouli Aliás Um turbilhão de patchouli Salta nessa composição E deixa o perfume realmente mais seco A mais amadeirado A mais sujo A mais empoeirado Com uma dose de cedro também Que realmente dá muita virilidade Que dá muita masculinidade Para essa fragrância A fragrância continua dessa forma Agora ele é esse buquê floral Com esse acorde de cravo E de tabaco E bem sujo E bem amadeirado Com uma dose maciça de patchouli E cedro no background Se você assistiu o meu vídeo O meu unboxing Primeiras impressões Acerca dessa fragrância Eu falei que realmente Esse cravo e esse tabaco não listado Dá uma certa característica A essa fragrância Esse cravo e esse tabaco Com essa dose de baunilha Realmente me remete A esses cigarros especiados Esses cigarros de sabor Que você encontra em tabacarias especializadas Cigarros como o cigarro de Bali Ou esses cigarros que contém cravo Com certeza eu achei um toque super interessante Vindo da casa Zino Davidoff Uma vez que o próprio Zino Davidoff Era um mega empreendedor dessa área de tabacaria Ele vendia cigarros, cigarrilhas, charutos Cachimbos E toda sorte de derivados de tabaco Muito interessante ter esse toque de tabaco Esse toque de cravo Esse toque de baunilha Que realmente faz com que esse perfume Tenha esse aroma característico de tabacaria Quando você entra em uma tabacaria E sente esses aromas Esses cigarros com especiaria Eu particularmente não sou um fumante Mas eu gosto desse tipo de aroma Então é um toque muito interessante Principalmente vindo da casa Zino Davidoff Que também dá um toque de elegância Deixa o perfume bem cavalheiro Deixa o perfume bem masculino Com certeza, como eu costumo dizer É um perfume para o cavaleiro distinto Tem uma vibe mais madura E também é extremamente potente O perfume continua dessa forma Até terminar a sua vida Super viril Com uma dose de baunilha Com tabaco E termina a sua vida dessa forma Adocicado Extremamente sujo Extremamente masculino E ainda com um toque de cravo no background Bem, essa foi a minha resenha Agora vamos colocar Zino Davidoff No Paredão Finalmente chegou a hora Zino Davidoff No Paredão Começando pela apresentação Como você está vendo É uma apresentação bem simples Bem minimalista Mas eu gosto muito Porque é uma apresentação bem raiz também Quando você olha para esse frasco Já sabe que se trata De um perfume clássico Já sabe que se trata De um perfume old school Nota 9 para essa apresentação Fica muito bonito Quando você coloca o perfume Junto com os demais perfumes clássicos Da sua coleção Evite segurar o frasco pela tampa Porque realmente não te dá muita segurança Então nota 9 para a apresentação Passando agora a versatilidade Quanto ao clima É um perfume que tem notas muito pesadas Notas muito marcantes Como baunilha Como cravo Como tabaco Uma dose maciça De patchouli É um perfume indicado Para outono Para inverno Para dias frios Ou noites frias Por favor Não use esse perfume Em dias quentes Porque com certeza Ele vai virar O seu estômago Passando agora A versatilidade Para ocasiões Eu diria que não é um perfume Muito casual Eu particularmente Não usaria esse perfume Apenas de tênis Ou de camiseta Eu usaria a partir de uma camisa Ou de uma camiseta gola polo De um sapatênis E iria até uma situação Mais formal Não usaria esse perfume Para encontros românticos Porque é uma pedida Um pouco arriscada Mas usaria sim Para sair com os amigos Usaria para trabalho Para reuniões Para situações também Mais formais Começou a chover Vamos terminar assim mesmo Passando agora A performance O perfume Projeta na minha pele Entre 4 a 5 horas De uma excelente projeção E o perfume Fixa na minha pele O dia inteiro Ele é literalmente Um monstro em performance E tem uma excelente fixação Não importa o quão cedo Eu saia para trabalhar Ou quão tarde Eu chego em casa O perfume ainda está exalando Na minha pele Passando agora Ao aroma É um aroma que eu gosto muito Não é o melhor aroma Da minha coleção Mas eu gosto muito Dessa vibe Mais old school E realmente tem um aroma Bem cavalheiro Um aroma Notas realmente Bem mixadas Apesar de ser Extremamente potente Tenha isso em mente Nota 8,5 Para esse aroma Pessoal Muitíssimo obrigado Por assistir mais essa resenha Espero que tenham gostado Não se esqueça De se inscrever Para mais vídeos Se gostou Deixe o seu like Eu sou o Marco Lacerda E até a próxima Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma